Item de número 12 são os processos 48.500.0028.91.2009.71 e 48.500.0065.72.2011.59, que tratam da análise de impactos dos custos adicionais incurridos pela alteração de traçado da linha de transmissão Chapadão em Buruçu com 230 KV no contrato de concessão número 8 de 2009, celebrado entre a União e a Brilhante Transmissora de Energia S.A. Relator, diretor José Júriza Júnior. Em 23 de 4 de 2009, a Brilhante Transmissora de Energia BTE e a União celebraram o contrato de concessão número 8, que trata a prestação de serviço por transmissão elétrica do lote B do leilão número 8 de 2008, incluindo, entre outras, a entrada da linha na subestação Chapadão e a linha de transmissão em 230 Chapadão em Buruçu. Em 16 de 10 de 2010, a BTE solicitou a recomposição do reequilíbrio econômico financeiro do seu contrato de concessão em virtude da alteração do traçado da linha 230 Chapadão em Buruçu. Na verdade, isso aqui foi motivado pela alteração da subestação lá de Chapadão, que foi tirado do local em função de uma ação e passado para outro ponto. Em 18 de 8 de 2011, em razão da alteração do traçado da linha, a BTE apresentou as notas fiscais referentes às despesas em corrida até o mês de junho de 2011, que foram encaminhadas para análise da SFF. Em 23 de 11 de 2011, a SCT solicitou à BTE o envio das datas efetivas de entrada da operação comercial para a linha de transmissão em Buruçu-Chapadão, sendo informada da paralisação das obras em decorrência de ação judicial. Em 30 de 12 de 2012, a BTE esclareceu à ONS com a paraneia das razões do atraso da entrada da operação comercial da linha, que ocorreu apenas em agosto de 2012. Em 21 de 3 de 2016, a brilhante transmissora solicitou a homologação das datas de entrada da operação comercial de suas instalações e, em 8 de 4 de 2016, a SCT solicitou esclarecimento à SFA a respeito das alegações do concessionário, que foram informadas em 13 de 4 de 2016. Em 31 de 10 de 2016, a SFA apresentou o resultado da validação dos custos em corrido com a alteração do traçado da linha e transmissão em Buruçu-Chapadão. E, em 5 de 12 de 2016, a BTE apresentou documentação complementar referente à fiscalização dos custos adicionais e incurrido na alteração da localização da SES-Chapadão. Em 7 de 2017, a SCT apresentou o posicionamento técnico a respeito da análise dos impactos de custos adicionais em corrida pela alteração do traçado da LTE-Chapadão em Buruçu no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 8. Em 20 de 2017, a concessionária apresentou sua manifestação a respeito do conteúdo da nota técnica nº 46, que foi analisada pela SCT em 18 de 5 de 2017. Em 22 de 5 de 2017, fui sorteado diretor-relator e em 29 de 5, recebi a concessionária em reunião para esclarecimentos. É o relatório. Procuradoria. Os itens 5, 6 e 12 envolvem questões eminentemente técnicas, de modo que a procuradoria opina pela preenunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, trata-se de análise de impactos de custos adicionais de corrida pela alteração do traçado da linha de transmissão Chapadão em Buruçu, do contrato de concessão nº 8 de 2009, celebrada entre a União e a Brilhante Transmissora. E, para melhor organização, essa fundamentação procederá de forma dividida em subseções correspondentes cada um a um argumento trazido na fase da nota até 46 de 2007 da SCT. Quanto aos custos adicionais estimados pela SCT, para as obras adicionais, de início a Brilhante, justificou que a modalidade contratual de IPC é que dificultou a comprovação pela SCFF do serviço realizado pela empresa contratada pela transmissora, especificamente quanto ao 3 de 14,6 km, uma vez que envolveu o valor global da construção da linha como um todo. A BTE relatou que a SCT apresentou tratamento diferente da metodologia da SCFF, utilizando como referência o Banco de Preços e Referências da ANEL para parâmetros vigentes à época da licitação, e questionou o afastamento pela SCT do levantamento realizado pela SCFF, sob o argumento de que a análise dos custos não foi conclusiva e não possibilitou a análise do empreendimento sobre o lógico do serviço pelo preço. Adicionalmente, também argumentou que as alterações do traçado não previstas deveriam ser tratadas como um evento extraordinário, com parâmetros diferentes daqueles utilizados para o cálculo da RAP, teto de um leilão, para o qual o escopo do empreendimento pode ser analisado perfeitamente durante o período de tempo entre a publicação e a data do certame. E, por fim, a concessionária ainda apresentou quatro pontos que, em sua análise, não teriam sido avaliados ou tratados pela SCT. Os custos de gerenciar de recontratação em razão da alteração do escopo, de acordo com a concessionária, esses custos deveriam ser considerados como casos de autorização emergencial, como no caso do Ramal Sinop, em que a ANEL considerou custos extras de projeto de mão de obra e logística devido à urgência da implantação da obra. Custo financeiro decorrendo de empréstimo de capital ponte, com os custos semelhantes ao custo de capital próprio, que deveriam ter sido tratados, considerados pela SCT, acréscimo do fator de linha curta de 1,5 vezes, nos mesmos modos que são considerados em leilões de autorizações de reforço, uma vez que os custos imputados pelo empreendedor para implantar o trecho da linha não previsto, em edital, é o mesmo para implantar uma linha de 14,6 km, e o custo com a instalação do cabo PGW. A minha percepção está correta a utilização pela SCT do Banco de Empresas e referência da ANEL para a recomposição da RAP do contrato de concessão. Haja visto que, conforme determinado pela legislação setorial, o regime de prestação do serviço de transmissão é pelo preço. Ademais, a utilização do Banco de Empresas e referência da ANEL está aderente ao que estabelece o artigo 7 do Decreto 265598, determina que a ANEL deve assegurar a cobertura dos custos para a prestação de serviços de transmissão compatível com os custos padrão. Na sequência, em relação ao item 1, a SCT informou que os custos adicionais de projeto de mão de obra já estão contemplados nos investimentos utilizados para o cálculo da RAP. Quanto à analogia, no caso de concessão do Ramal Sinop, registra-se que o referido processo tratou da implantação de uma nova linha de transmissão de 25 km em um curto período de tempo, diferente do referido processo que tratou da alteração de traçado da linha em concessão. Assim, julgo que não merece ser acolhido o preto pela BTE. A respeito do item 2, informa-se que os pontos apresentados sobre os custos financeiros relacionados ao empréstimo, pontos, serão tratados na sessão específica desse voto. Quanto ao pedido do item 3, a SCT esclareceu que a utilização de um fator multiplicador de linhas que varia de 10% a 30% adicionais é aplicável para autorizações de licitação em razão do custo de quilômetro de construção de linha, desse tipo ser superior aos de linha mais longo, sobretudo pela proporção diferenciada de estrutura, de ancoragem e suspensão que existe para essas linhas em relação ao considerado no Banco de Empresas e Referências da ANEL, pela presença de custos ficos elevados associados ao empreendimento de pequeno porte, entre outros fatos aplicáveis às novas obras. Assim, para o caso em tela que trata a alteração do empreendimento em construção, julgo que não merece ser acolhido a solicitação da BTE. Por fim, a BTE informou que não foi considerado pela SCT os custos com instalação de cabo PGW, entretanto, de formas que definitivamente o afirmado pela condicionária foram considerados aproximadamente R$ 365 mil, referente apenas à aquisição e montagem desses cabos. Quanto ao tratamento dado aos custos financeiros percebidos pela brilhante, em relação a esse RIT, a BTE questionou a não utilização pela SCT do valor de R$ 7.300.000, aproximadamente, validado pela SFF no âmbito do processo 48500-006572-2011-59. E solicitou também que fosse utilizado o parâmetro de benchmark regulatório para o escopo faltante da validação da SCFF, pois essa era a metodologia que havia sido acordada entre as partes com a supervisão da diretoria da ANEL. Adicionalmente, relata que a SCT não considerou na sua modelagem financeira os custos validados pela SCFF como integrante de CAPEX do projeto, pois, segundo a BTE, esses custos não puderam ser financiados ao custo médio ponderado de capital praticado na licitação do empreendimento, como sugere a planilha de cálculo da RAPE elaborada pela SCT. Por fim, a BTE alega que a despesa financeira adicional não foi reconhecida pelo BNS como passível financiamento de longo prazo e deveria ter sido tratado pela ANEL utilizando um custo de capital próprio vigente à época da licitação do empreendimento, que era 12,37% ao ano. Preliminarmente, registra-se que a loja aplicada pela SCT para recomposição da RAPE no contrário de concessão foi do regime de serviço pelo preço, conforme determinar pela legislação aplicável a prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, e tendo como base a regulamentação por incentivos. Adicionalmente, destaque que a SCT entendeu como inadequada a simples soma de custo financeiro validado pela SCFF como investimento obtido como preço de referência, uma vez que não foi possível afastar os custos incurridos com a efetiva construção do trecho adicional da linha, conforme propõe a concessionária. Por oportuno, é importante ressaltar que o montante de R$ 7,3 milhões validado pela SCFF como custo financeiro incurrido pela transmissora com empréstimo ponto se refere ao conjunto de todas as obras da concessionária, e não apenas ao trecho de 14,6 km da linha, diferentemente do que é apontado pela concessionária. Quanto à estrutura de capital, a SCT avaliou que a referência foi fixada em leilão e, à época da construção, refletia adequadamente as condições de mercado, o que se infere pela própria contratação do serviço em leilão. Exaltou ainda que a estrutura de capital real adotada pela empresa não é conhecida, e, portanto, a estrutura ótima de capital regulatório não deve ser alterada, sendo apenas refletido na parcela da RAP da rede base os efeitos do aumento do investimento e da alteração de prazo. É importante ressaltar que a estrutura ótima de capital gera efeito sobre a revisão aprovada pela resolução homologatória 1.754 e 14, não sendo viável sua análise eventual e processamento para o ciclo de 2017 e 2018, a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. Portanto, julgo que esse ponto deve ser objeto de avaliação em processo específico. Por fim, em relação aos demais aspectos alegados pela concessionária, restou comprovado nos aulas que os critérios utilizados e os valores calculados pela SCT para a recomposição da RAP estão de acordo com o que estabelece a legislação setorial, portanto, não merece prosperar os argumentos apresentados pela BTE a respeito do tratamento dado pela SCT aos custos financeiros. Quando o tratamento acerdado é um atraso percebido pela Brilhante, em relação a esse item, a BTE alega que a SCT invadiu a competência da SFE na análise do método da data de entrada em operação comercial da linha de transmissão, ao considerar a data de 30 de 11 de 2011 como data base para o cálculo da reposição da RAP, e não a data 27 de 8 de 2012, considerado pela SCT como data de entrada em operação comercial das instalações. Para a SCT não existe invasão de competência ou revisão de atos jurídicos, uma vez que a análise da SCT se refere a questões diversas daquelas atestadas pela fiscalização da agência, ou seja, a data considerada pela SCT se refere a questões punitivas e não teria relação com o processo de recomposição da RAP, avaliada pela SCT em razão da alteração do traçado da linha. Ademais, a SCT não conseguiu verificar a relação entre a causalidade e a alteração do traçado e o atraso devido aos embargos judiciais. E entendeu ser adequado manter a data de 30 de 11 de 2011 para fins de cálculo de recomposição de RAP associado à alteração de traçado, respeitando a previsão de conclusão informada pela própria Brilhante Transmissora. É porque aqui, além daquele embargo inicial, teve outros embargos lá chegando em Viro Sul por questão de sindacta, então teve que não é associado à mudança do traçado. Assim, julgo que não merecem ser acolhidas a alegação da BTE e mantenham a data de 30 de 11 de 2011. Considerado pela SCT, haja visto que não é possível verificar a relação de casualidade e a alteração do traçado e o atraso devido a embargos judiciais. Dessa forma, para fim de recomposição das parciales de RAP, referente ao contrato de concessão, foi utilizar a metodologia aplicada para a formação da RAP-Teto para o lote B do leilão 2008-2008, acrescentado ao investimento de pouco mais de 10 milhões de reais a preso de outubro de 2008, e foi redefinida a entrada em operação comercial para novembro de 2011, conforme o quadro a seguir. Então, aqui no quadro, mostra o investimento inicial e depois os valores calculados com o adicional, que é a segunda tabela. Então, teve aí um total de praticamente 9% de aumento no custo total. Adicionalmente, aplicando o deságio apresentado pela concessionária, foi obtida uma RAP da rede base contratual de R$ 18.941.000,00, recomposta para R$ 20.635.000,00, 8,941%, maior, o que representa o valor adicional de pouco mais de R$ 1.690.000,00 a ser pago por meio da TUS-RB. Essa diferença na parcela de RAP da concessionária é devida a partir da entrada em operação comercial das instalações vinculada ao contrato de concessão nº 8, de 2009, que não é 2008, não. e afetadas pela alteração traçada da linha Chapadão-Miruçu, ocorrida em 15 de dezembro de 2012, com efeitos retroativos até 30 de junho de 2017, fim do ciclo atual da RAP da concessionária de transmissão. A nova parcela de RAP, referente à instalação da rede básica, associada ao contrato de concessão nº 8, de 2009, terá vigência a partir de 1º de julho de 2017. Constatou-se que a RAP, referente ao contrato de concessão, que já foi objeto de revisão da RAP, tratada no âmbito do processo 48.500.000.468.2014.01, incluindo revisão dos custos de capital terceiro e cujos resultados foram tratados no âmbito da resolução homologatória 1.755 de 2014, tendo, sim, incluído nesta parcela de RAP, também os efeitos recolhidos, recolhimento da IGR, não previstos na celebração do contrato de concessão nº 8. Assim, entendo que se faz necessária a aplicação de metodologia dessa revisão sobre a RAP recomposta, conforme apresentado, bem como a inclusão de adicionais referentes à IGR. Por fim, o pedido formulado na reunião do dia 29 de junho, ontem, para que fosse considerado os efeitos da mudança de localização da SES sobre a estrutura ótima de capital utilizada de leilão, considerando que não foram financiáveis pelo BNDES e as partes das obras não cobertas pela receita anual permitida. A esse respeito, registro-se que a estrutura ótima de capital gera efeito sobre a revisão aprovada pela Resolução 1.755 de 2014, não sendo viável sua análise e eventual processamento para o ciclo 2017-2018, a vigorar a partir de 1º de julho. É porque não dá tempo. Se nós tivéssemos conseguido tomar essa decisão bem mais lá atrás, daria tempo de a SGT fazer essa análise. E, nesse sentido, propõe a inclusão no dispositivo de determinação a SGT para que analise os efeitos adicionais de RAP de que trata essa decisão sobre a estrutura ótima de capital do contrato de concessão nº 8, com efeitos a partir do ciclo 18-19. Então, diante do exposto do que consta do processo, em tela, voto por primeiro, estabelecer o adicional de RAP do contrato de concessão nº 8, de 2009, está tudo errado, no valor de R$ 1.693.558,26, apresos em novembro de 2008, acerpar por meio da TUSTE-RB, em função da alteração traçada da linha de transmissão de rede básica em 230 KV, Chapadão, em Biruçu, com efeitos retroativos a partir de 15 de dezembro de 2012, e determinar a SGT que aplique os efeitos da revisão homologada pela Resolução Homologadora nº 1.755.14 para o contrato de concessão nº 2008, a RAP da rede básica, descrita nesse contrato, após sua recomposição, conforme definido em despacho de que trata o item 1, aplicando também os efeitos decorrendo do recolhimento da RGE e não previsto na celebração dos referidos contratos. E, por fim, determinar que a SGT analise os efeitos adicionais de RAP, que trata os itens 1 e 2 sobre estrutura ótima do capital do contrato de concessão, com efeitos a partir do ciclo 2018-2019. E é o voto. Em discussão. Esse processo aqui realmente é um processo que nós não devemos nos orgulhar dele, não. Porque, de fato, demorou demais. A gente está presente aqui. Eu lembro que o Jurósio e o Adilson estiveram bem envolvidos na época para solucionar o impasse que foi criado em função dessa questão do desvio da linha. E, realmente, pela tramitação do processo, se vê que se perdeu muito tempo colhendo informações diárias que acabou não sendo, em última análise, útil para a decisão que está sendo encaminhada. Então, eu digo assim, é olhar para isso para aperfeiçoar. Porque eu acho que um dos princípios que a ANEL tem buscado e deve aperfeiçoar sempre é a agilidade no processo. Isso tem uma relevância muito grande para os agentes, a gente não tem dúvida disso. Então, é assim, o meu comentário e até a minha crítica é para olhar para esse processo e aprender com esse para fazer melhor nos próximos. Eu acho que é isso que vale o comentário. Porque, realmente, um pleito que está há sete anos tramitando, e é uma coisa relativamente simples, eu não acho que isso possa ser compreendido como uma coisa normal, não. Acho que é um ponto fora da curva que temos que aprender com ele e fazer melhor nos próximos. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por estabelecer adicional de RAP ao contrato de concessão 008-2009 no valor de 1.693.558,26 centavos a preço de novembro de 2008 ser pago por meio de TUS-T-RB em função da alteração do traçado da linha de transmissão rede básica 230KV, Chapadão, Biosul, com efeito retroativo devido a partir de 15 de dezembro de 2012, determinar que a SGT aplique os efeitos da revisão homologada pela resolução 1.755-2014 para o contrato de concessão 008-2009 a RAP da rede básica descrita neste contrato após sua recomposição conforme definido no despacho de que trata o item 1, aplicando também os efeitos decorrente do recolhimento da RGR não previsto na celebração do referido contrato de concessão 3. determinar que a SGT analise os efeitos do adicional da RAP, de que trata os itens 1 e 2 sobre a estrutura ótima de capital do contrato de concessão 008-2009 com efeito a partir do ciclo 2018-2019 próximo item Música Música